Me concentro no trabalho para mandar a mensagem Pra nossa terra querida e toda camaradagem Que o povo que a gente adora merece a nossa homenagem Revestido de coragem me preparo pra cantar Pra levar pra meu ouvinte que vive me escutar Um pedaço desse bolo da cultura popular Quem não posso visitar o recado estou mandando E tenho toda certeza que mais longe vai chegando Para visitar aqueles que por mim vão esperando Pra o povo estou mostrando toda a minha teoria Me concentro pra mostrar o melhor da cantoria Um pouquinho de estrofe, um pouco de poesia Minha maior alegria dessa hora por diante É cantar em pau dos ferros na tromba do elefante Para agradar céu e terra a Deus e os anjos semelhantes Me concentro nesse instante pra trazer assunto novo Que é pra ver se o meu povo me escuta e me dá a provo Pra eu não ficar distante da consciência do povo Sempre vem esse renovo pra depois eu transmitir Há um pouquinho de gente que tem gosto de ouvir Na escada do destino o recado vai subir Me concentro pra seguir nessa minha caminhada Não vou mudar de destino, não vou perder minha estada Não vou cansar o meu corpo e nem parar a minha passada A carga está preparada, o jeito é a gente levar Levar do canto que mora pra deixar no outro lugar Distribuindo pra o povo que gosta de analisar Me concentro pra levar essa carga de primeira Pois seja ela pesada ou seja ela maneira Que possa pesar no meio, atrás ou na dianteira A carga fica maneira pra os dois carregarem ela Cada um vai no seu lado zelando a grande tabela Dizendo que a vida é linda e essa profissão é bela Me concentro com cautela e pra não ser muito atrevido Não perder minhas estrofes, não fazer verso perdido Pra não dar desgosto ao povo que sempre me dá o ouvido Se precisa eu divido quando o fardo for maior Cada um leva um costal se o peso fica menor Pra caminhada da vida ser perfeito é bem melhor Me perdi, me concentro bem maior no ritmo do baião Nas estrofes fabricadas na minha imaginação E não perdi as palavras que vem na inspiração O viola e o sertão O viola e o sertão, esse programa excelente A rádio que dá apoio e espera muito da gente Um pouquinho de toada, de viola e de repente Me concentro no repente pra poder cantar em paz Trazer pra o povo da arte o que pouca gente traz E fazer cantando repente o que pouca poeta faz Todo artista é capaz de sonhar e de fazer Um trabalho elaborado para viver e crescer Que Deus do céu abençoa quando faz com seu prazer Me concentro pra dizer o que pouco poeta diz Para falar do nordeste do povo do meu país E seguir a minha jornada e cantar ficando feliz Distante dos alcantins e mais perto do jardim Do bosque da natureza que é bom e não é ruim Se abrindo pra você e fica por perto de mim Me concentro até o fim pra não caminhar errado Dá conta do meu serviço, não fazer verso quebrado Pra no fim da minha luta eu obter resultado Desde o tempo do passado que sei que é minha pessoa Nunca pensa no que é ruim e sempre busca coisa boa Pra ser feliz nessa vida e sendo assim Jesus perdoa Pensa em cantoria boa do repente ou na canção Nato no poema ou no estilo dessa nossa profissão Que só assim eu me torno um ídolo no meu sertão É pra essa região que nasci e me criei Onde a roça preparou-se e uma semente eu plantei Vou colher e vou guardar da forma que imaginei Você é o meu amigo desde de antigamente Sempre, sempre está presente e escuta tudo que eu digo Segue nos cantos que eu sigo e nunca ficou nervoso Além disso é caprichoso e é uma capacidade Não troco sua amizade por nem o bem precioso Um amigo e um irmão sempre vive ao lado dele Conversando diz a ele você tem educação Abraça e aperta a mão no lugar mais duvidoso No caminho tortuoso completa a felicidade Não troco sua amizade por nem o bem precioso Você em mim acredita, visita minha família Ela dá minha mobília e elogia a visita Conversa e não se agita Conversa e não se agita É bastante caprichoso Além disso é carinhoso Com os amigos da cidade Não troca sua amizade por nem o bem precioso Você é bom companheiro Todo dia e toda hora Não quer saber da pior Só quer o bem verdadeiro Até me empresta dinheiro Quando eu estou nervoso Para isso é dadivoso Em toda localidade Não troco sua amizade por nem o bem precioso Seu valor ninguém detesta E a ninguém dá prejuízo Toda vez que eu preciso De algum dinheiro me presta Anda comigo para a festa E além disso é dadivoso Não gosta de mentiroso E sempre fala a verdade Não troco a sua amizade por nem o bem precioso Uma amizade perfeita é a peça principal Pra união do casal que é feliz e se respeita A mulher bem satisfeita sorrindo diz ao esposo Encontrar outro é custoso com essa sua bondade Não troco a sua amizade por nem o bem precioso Eu estou lembrando agora de uma pessoa que partiu pra longe Dispensando amor carinho Beijos e abraços de quem lhe adora Desobedecendo as ordens do meu coração Tanto que pedia a ela pra não ir embora Eu queria tanto que ela voltasse Mandasse um e-mail pra mim ou ligasse A qualquer momento, de qualquer lugar A vida sem ela ficou tão sem graça Não passou do tempo, mas se o tempo passa Por nós dois o tempo não pode esperar Sua antiga residência ficou esquisita com sua partida Embora a família dela Ajuda-me e trate com todo carinho Quando passa ali por perto bate uma saudade Uma forte dor me ataca quando estou sozinho Meu Deus, como é ruim passar naquela estrada Pra chegar na casa da mulher amada Sem saber notícia que eu andava tanto A mulher que eu amo não mora mais na Meu Deus, como é ruim passar naquela estrada Pra chegar na casa da mulher amada Sem saber notícia como ela está Quando eu for agora vou por outro canto Sabe aquela casa que eu andava tanto A mulher que eu amo não mora mais lá Eu vou seguir mais além e me expande muito mais Quero falar do sertão e falar dos litorais Sobre as cidades pequenas e as grandes capitais Eu preciso e vou atrás do melhor da cantoria Para entregar ao povo a melhor mercadoria Pra o povo que entende cantador e poesia Vou atrás da freguesia que gosta de ouvir repente E que convida o povo seu e leva pra seu ambiente Faz uma festa pro povo e a cantoria pra gente Aqui a dupla é presente neste programa cantando Mas se aí do outro lado tem muita gente escutando Pra quem espera repente daqui nós vamos mandando Quero cantar viajando da cidade ao interior Falar de todo o nordeste e cantar frio e o calor Que essa profissão da gente eu me exerço com amor Nasci e sou morador da nossa terra estimada Sou boêmio toda noite cantador na madrugada Sempre procurando tudo no melhor da caminhada Poeta da madrugada, meia-noite da manhã Se canta todos os dias por essa cantiga sã Agradando a todo ouvinte que de cantoria é fã O destino é meu divã e a sorte é a proteção O céu dentro da cabeça e Deus no meu coração Para poder viajar cantando na região Se fala do meu sertão Se fala do meu sertão que fata e não leva vaia Mas se fata também todo do litoral lá na praia Que o cantador improvise na mente nada ele sai Quem está de atalaia seja de perto ou distante A gente faz um trabalho na tromba do elefante Pra gente é gratificante, para o povo é importante Se leva ao verso distante pra poder passar no teste Bota aí em todos os recantos da região do Nordeste Alegra o povo mais perto que temos no Alto Oeste Este trabalho conteste que a gente vive fazendo Sempre subindo no pódio e no cão que vai descendo Aonde a gente passa o povo escuta e vendo A gente canta fazendo um trabalho de valia Pra quem aprecia o fato e pra quem ama cantoria Pra quem gosta das ciências chamadas de poesia Inspiração e magia tem no horário da gente A palha fica atrás e a viola está na frente E a cabeça do poeta distribuindo repete Se canta pra tanta gente que no cantador aposta No irrepentes que se faz e no pinho que a gente gosta Do trabalho de improviso que é pra levar a proposta A gente manda a resposta que o povo está esperando No horário do programa a mensagem vai chegando Na casa que o povo mora que tem gente me esperando Uma estrofe fabricada ou uma canção bem linda E pra quem conhece a cultura acho mais difícil ainda Essa profissão é linda para quem sabe fazer Buscando o melhor pra ela pra poder sobreviver Plantando um grão de cultura para o folclore colher A gente pode crescer dependendo do trabalho Que a gente faz para o povo que aqui não seja falho Que pelos cantos mais pertos eu vou fazendo um atalho Eu faço meu agasado na sombra da esperança Pra cabeça pensar onde o corpo descansa E a perna vai andando no rumo que a sorte avança Eu vou na passada mansa e balcanço o caminha Levando pra o sertanejo pois essa mensagem minha Que sempre ela sai correta e correta e nunca foge da linha Perto do fim da tardinha nosso estro se levanta Fazendo este romotismo no prelúdio da garganta Como a viola toca e na hora que o vaticanta Meu rebento é uma manta com pele da natureza A cada hora que eu faço aparece uma surpresa E cada rebento e pra o povo é mais uma lanta acesa Sempre chega uma defesa pela mão da providência Para a gente trabalhar completo de paciência Pra o povo perceber que nasce a inteligência Pra quem me dá assistência e eu faço o trabalho certo Se eu tiver muito distante procuro chegar pra perto Que o cantador nessa arte pra caminhar é liberto Não troque os chips do seu celular Não se esconda com medo de mim Você precisa ainda me falar Por qual motivo tem agido assim O seu silêncio me irrita outra vez Preciso ouvir uma explicação Quem faz o mal que você me fez Nem após morte merece o perdão Quem faz o mal que você me fez Nem após morte merece o perdão Não cale a voz e nem vire o seu rosto De cara a cara venha me enfrentar Pra lhe ouvir ainda estou disposto Mas se a verdade venha me falar Fale pra mim que você mentiu Todas as vezes que você jurou Nenhuma jura das que fez cumpriu Fugiu da raia e me abandonou Nenhuma jura das que fez cumpriu Fugiu da raia e me abandonou Mente faz parte de sua rotina Você mentiu e já traiu demais Mas se a maldade é quem lhe domina Não é você quem vai voltar atrás Talvez um dia você vá lembrar Da covardia que me fez um dia E um dia desse você vai pagar Com juros alto e sua covardia Com juros alto e sua covardia E um dia desses você vai pagar Com juros alto e sua covardia E um dia desse você vai pagar